Chegamos e olha nós aqui mais uma vez, é isso aí, nós aqui desse lado, você aí do outro lado, mas o objetivo é um só, aprender matemática do jeito mais simples que a gente conseguir, valeu? Então vamos assim, não vamos perder tempo não, vamos começar aí com a apresentação na tela, porque tem bastante coisa para a gente ver e coisas que a gente já começou a estudar e a gente vai completar, fechar o ciclo aqui nessa aula, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos lá, sem perder tempo, vamos aí de apresentação na tela. Olha só, aula de matemática para você, estudante da Rede Municipal de Ensino de Feride Santana, nas turmas de nono ano. Esse professor que você ouve e, né, certamente você vê, é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa marrom claro, bem claro, mais próximo do branco, e por cima um jaleco branco. atrás de mim aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Feride Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feride Santana e da própria Secretaria de Educação, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender aqui? Que eu já comecei a falar, algo relacionado à aula anterior, grandezas, proporcionalidade, né? A gente já vem estudando isso aí desde a última aula, tá? Bom, então, já disse, né? O que é que a gente está estudando? Ó, proporcionalidade. Calma, professor, né? É isso que a gente vem estudando desde a última aula, tá? Algo chamado proporcionalidade. E o que é que a gente já viu sobre essa coisa da proporcionalidade é as grandezas proporcionais, né? É isso aí, tá? E já que a gente estudou coisas sobre grandeza, sobre grandezas proporcionais, Bora fazer aqui um esquemazinho, tá? Para a gente deixar organizadas as ideias que a gente tem sobre isso que a gente já começou a estudar. Olha só que esquemazinho bacana, tá? É também chamado de mapa mental, mapa conceitual, né? Você pode usar muito isso daí quando você for estudar, porque isso ajuda a organizar as ideias. Olha só. O que é que a gente sabe sobre grandezas? Grandezas, grandezas é tudo aquilo que tem a ver com medidas ou quantidades. Falou de medidas, falou de quantidades, está falando de grandezas. E até aqui a gente viu que essas grandezas, elas podem ser proporcionais. Quando é que as grandezas são proporcionais? Quando elas se relacionam e essa relação acontece de duas formas. Ou da forma direta, como está aparecendo ali em verde, e como é a forma direta? Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta da mesma forma, é uma relação direta. Um outro jeito é, se uma grandeza diminui e a outra diminui da mesma forma, também é uma relação direta. Vou deixar isso mais claro para você. Vamos pensar assim. Uma grandeza está aumentando multiplicando por 3. A outra vai aumentar multiplicando também por 3. É uma relação direta. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, pensa assim. Se uma grandeza diminui dividindo por 3 e a outra também diminui dividindo por 3, também é uma relação direta. Grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Mas tem a relação inversa. E a inversa, como o nome já diz, uma vai aumentar e ao passo que essa aumenta, a outra diminui, mas diminui o inverso. Como assim, professor? Se uma aumenta multiplicando por 2, a outra tem que diminuir de maneira inversa. Ó, multiplicar por 2, o inverso é dividir por 2. Então, uma aumenta multiplicando por um número, a outra diminui dividindo pelo mesmo número. São grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então, está aí esse esqueminha para ajudar a lembrar dessas coisas que a gente já estudou até aqui. Tá bom? E o que é que a gente tem para essa aula? Para essa aula aqui, a gente tem as grandezas não proporcionais. A gente tem as proporcionais e existem as não proporcionais. Tá bom? É o que a gente tem para essa aula. Mas antes de a gente chegar aí, tá bom? Nas não proporcionais, vamos fazer aqui um testezinho de revisão com as proporcionais, só para a gente não esquecer. E aí, serve como exercícios de memória para você lembrar de coisas sobre grandezas proporcionais que a gente já estudou por aqui. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Um joguinho de perguntas, resposta, tá? Um quiz, como é chamado. O interessante é o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, esse material aí, para você fazer anotações, caso tenha necessidade de fazer cálculos. Tá bom? Então, vamos lá? Bora lá? Vem comigo. Vem conosco. Se liga aí. Olha só. Distância e quantidade de combustível são grandezas invariáveis ou são grandezas proporcionais? Pense numa situação de viagem. Distância, quantidade de combustível, isso aí é o quê? São grandezas invariáveis ou proporcionais? Eu vou te dar 30 segundos para você pensar. E a sua resposta está... Exata! São grandezas proporcionais. Não faz sentido essa palavra invariável, porque distância... Olha só. Distância muda, varia. Invariável é não mudar, não variar. E quantidade de combustível também varia, também muda. Então, não pode ser invariável, só sobra proporcionais. Mas por que proporcionais? Pensa numa situação de viagem. Quanto mais distante for o local, mais combustível você precisa para chegar nesse local. Então, a distância aumenta, a quantidade de combustível aumenta também. E essa relação das duas aumentarem pode aumentar da mesma forma. Digamos assim, se a distância dobra, você precisa do dobro de quantidade de combustível para chegar nesse local. Tá bom? Então, veja. Uma relação acontecendo aí do mesmo jeito, da mesma forma. Distância e quantidade de combustível são grandezas proporcionais. Verdadeiro ou falso? Botão verde verdadeiro, botão vermelho falso. A medida da sua altura é uma grandeza. Verdadeiro ou falso? 30 segundos. Tá com você? Pensa um pouquinho aí. Olha o tempo. Verdadeiro ou falso? A sua medida, né? A medida da sua altura é uma grandeza. Isso é o quê? Resposta? Isso é verdadeiro. Nota 10 para você. É isso aí. Por que a medida da sua altura é uma grandeza? Já falei tudo. A medida. Falou de medida ou falou de quantidade, a matemática vai chamar isso de grandeza. Beleza? Tem mais uma. Essa daqui tem uma continha. Olha só. Pega a visão aí, viu? Do outro lado. Ó. Se por dois lápis se paga R$1,50, por seis lápis se paga letra A, R$4,50, letra B, R$6,35, letra C, R$9, dois lápis, R$1,50. Seis lápis vai custar quanto? Três opções de resposta. Só que agora eu vou te dar um minuto. Porque você precisa fazer um cálculozinho aí, apesar de ser um cálculo simples. Tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. Olha o tempo. Sua resposta está... Certa se você escolheu R$4,50, nota 10 para você. Olha só comigo aqui. O que está acontecendo com a quantidade de lápis? Está aumentando. De dois vai aumentar para seis. Então, R$1,50 vai aumentar também. Quanto mais lápis comprar, maior vai pagar. Beleza. As duas vão aumentar. Mas vai aumentar como? Tem várias formas de você pensar nisso daqui. Uma forma que eu acho um caminho rápido é assim. Seis lápis dá para você fazer grupos de dois. Dá para você fazer três grupos de dois. Um grupo de dois, um grupo de dois e um grupo de dois. Então, você tem três grupos de dois. A cada dois lápis, R$1,50. Então, esses dois aqui, R$1,50, mais esses dois aqui, R$1,50 de novo. R$1,50 mais R$1,50, R$3. R$3 mais R$1,50 do último grupo de lápis, R$4,50. Está bom? Ou você pode pensar assim. De dois lápis para seis lápis, aumentou como? Aumentou fazendo duas vezes três, que dá seis. Então, o preço R$1,50 vai aumentar multiplicando por três também. Então, quando você fizer R$1,50 vezes três, vai dar R$4,50. Beleza? Bom, mais uma. Essa daqui eu te dou uma resposta e a resposta é inversamente proporcionais. Para essa resposta, você tem que achar uma pergunta que é a pergunta correta. Está bom? Então, na próxima tela, qual dessas duas perguntas é a pergunta correta para a resposta inversamente proporcionais? Já está contando um minuto ali na tela. Tempo de uma obra e quantidade de construtores ou distância e tempo? Essa eu te dei um tempinho maior para você pensar um pouco. Uma dica é você tentar usar valores para as grandezas. Então, pense em um tempo de uma obra, pense em uma quantidade de construtores. Distância e tempo. Pense em um valor para a distância, pense em um valor para a tempo. Tente perceber o que está acontecendo e veja qual dessas duas situações é a situação que tem a resposta inversamente proporcional. Mas já deu o tempo ali, um pouquinho, se não faz mal, vem comigo a resposta correta. Aliás, a pergunta correta é tempo de obra e quantidade de construtores? Essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Porque, professor, digamos que eu estou fazendo uma reforma na minha casa, e aí eu estou fazendo essa reforma, eu quero que essa reforma, essa reforma estava programada para um mês. E para esse um mês, digamos que foram quatro construtores. Só que eu quero que essa reforma acabe rápido. Eu não quero um mês, não. Eu só quero 15 dias. O que é que eu devo fazer com a quantidade de construtores? Eu preciso aumentar. Quanto mais construtores trabalhando, em menos tempo a obra é entregue. Uma grandeza aumenta, que é a quantidade de construtores, a outra diminui. E já tem um sentido inverso, né? Inverso, da mesma forma, se o tempo estava em 30, diminuiu para 15, 30 dividido por 2 é igual a 15. Se a quantidade de construtores era 4 e eu preciso aumentar, né? Eu vou ter que aumentar multiplicando por 2, porque a outra foi dividindo por 2. Então, 4 vezes 2, eu vou precisar de 8 construtores. Beleza? Distância e tempo são diretamente proporcionais. Quanto maior a distância, mais tempo para você vencer essa distância, certo? Bom, até aqui entendeu quanto, né? Esse momento é muito importante. Até aqui entendeu pouco para número 1 em vermelho? 2 em laranja para metade, 3 em amarelo para maioria, ou 4 em verde para bastante, 30 segundos para você fazer essa autoavaliação. Avaliar você mesmo. Avaliar você mesma. Tá bom? Tá bom? É isso aí. E aí, se avaliou, percebeu até aqui o quanto você entendeu, calma, né? Se você acha que foi pouco, se você acha que foi metade, porque tem mais coisas para a gente ver nessa aula. E aí, a gente acaba esclarecendo, certamente, algum momento ali onde tenha ficado a dúvida, tá bom? Então, vamos aprender agora, né? E agora a gente vai falar daquelas grandezas não proporcionais, que é o que a gente tem para essa aula. Só que a gente vai aprender sobre essas grandezas não proporcionais, fazendo aí uma tarefa de investigação, né? Investigar dá ideia de a gente fazer perguntas, tentar encontrar respostas, analisar, ler, interpretar. Tudo isso, né? Tá dentro da investigação e tudo isso a gente precisa para aprender. Então, é por isso que eu falo que aqui a gente vai tentar investigar para aprender, beleza? Então, olha só. Vamos começar por essa pergunta aqui, ó. As grandezas, altura e massa corporal, são proporcionais? Altura, massa corporal é o que a gente chama de peso, tá bom? Então, a sua altura e o seu peso são grandezas proporcionais? Elas se relacionam? Se relacionam de forma direta? Se relacionam de forma inversa? E aí, são ou não são proporcionais? Olha só. A gente precisa dizer para essa pergunta se sim ou se não, tá bom? E eu quero que você pense, tá? Eu quero que você pense se a sua altura se relaciona de maneira proporcional ao seu peso, que na verdade precisa ser chamado de massa corporal. Eu vou te dar um minutinho para você pensar. E aí, já conseguiu chegar em alguma conclusão? Altura e massa corporal são proporcionais? Sim ou não? Bom, e o tempo está acabando. Dessa vez eu não vou fazer suspense, tá bom? Acabou o tempo. Próxima tela, a resposta é não. Então, se liga, altura e peso, né? Altura e massa corporal não são proporcionais e eu vou te mostrar da seguinte forma. Olha só, vem aqui comigo. Para altura e massa corporal eu tenho ali duas perguntas. Para essas perguntas eu vou construir uma tabelazinha. Nessa tabelazinha eu vou colocar aqueles valores que eu estou grifando em verde. E aí eu vou perceber o que está acontecendo com esses valores, tá bom? Então, ali na letra A, se uma criança de 5 anos tem massa de 25 kg, eu tenho duas grandezas. Uma grandeza é a idade, a outra é a massa. E aí eu fiz ali uma tabelazinha. Para a idade é 5 anos, para a massa é 25 kg. Na mesma pergunta, é certo que aos 10 anos essa pessoa vai ter 50 kg? Ou seja, se aos 5 a massa dela é 25, é certo acontecer que aos 10 a massa vai ser 50? Quando eu olho para os valores eu percebo que de 5 para 10 aumenta multiplicando por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Da mesma forma a massa, 25 aumentou para 50, 25 vezes 2 é igual a 50. Mas é certo isso acontecer? É garantia disso acontecer? Não é garantia, a resposta é não. Então, altura e massa, apesar de eu perceber ali que as duas aumentam da mesma forma, tem ali uma relação, né? Mas não faz sentido essa relação, tá? Na real isso não acontece, tá? Da mesma forma se eu for pensar em uma criança de 12 anos com massa de 45 graus, 45 kg, me desculpa, vou colocar ali na tabela. Bom, e aí essa pessoa chega aos 36 anos. Aos 36 anos ela vai ter 135 kg? Não é certo isso acontecer, tá? Apesar de a gente perceber que nos valores acontece o seguinte, de 12 para 36 aumenta multiplicando por 3 e de 45 para 135 também aumenta multiplicando por 3. mas, né, isso não é garantia, isso não é certo que isso vai acontecer. Então a resposta também é não. E aí, né, veja que essa relação para altura e massa não faz sentido. E aí a gente diz que essas grandezas são grandezas não proporcionais. Olha só que interessante. Ok? Então vamos avançando. Mais uma situaçãozinha. Agora, idade e número do calçado, tá? Na letra A, se uma criança tem 5 anos e calça o número 25, é certo que quando ela chegar aos 10 vai calçar 50? E na letra B, se uma criança de 12 anos calça o número 36, é certo que quando essa criança chegar aos 36 anos ela vai calçar 108? Bom, a gente pode raciocinar da mesma forma como a gente raciocinou antes, né? A gente pode tentar montar ali uma tabelinha, ver o que é que está acontecendo com os valores, tá bom? Então, para 5 anos a criança calça 25. É certo? Vai acontecer que quando essa criança tiver 10 anos ela vai calçar 50? Bom, vamos analisar isso aqui, ó. Idade e número do calçado. Então, vamos escrever os valores, tá bom? Quando a idade é 5, o número do calçado é 25. E na mesma pergunta a gente tem 10 anos calçando 50. Bom, e aí a gente olha os valores o seguinte. De 5 para 10 aumenta. De 25 para 50 aumenta também. E aumenta da mesma forma, multiplicando por 2. Mas isso não me garante nada. Não me garante que se uma criança de 5 anos calça 25, quando ela chegar aos 10 ela calça 50. Não tem garantia disso. Não há como isso acontecer realmente, né? Poder acontecer até pode. Mas pode também não acontecer. Então a resposta é não. Da mesma forma, se a gente for pensar ali com 12 anos, calçando 36, chegando nos 36, calçando 108. Claro que é um valor aí que não tem nada a ver. E justamente para mostrar que essas grandezas não têm uma relação. a idade e o número do calçado não têm ali uma relação, né? Apesar desses valores colocados aí darem ideia de que tem relação, né? E que acontece de mesma forma. Mas a verdade não é assim, tá? E é por isso que essas grandezas são não proporcionais, tá bom? Ali aumenta multiplicando por 3, tanto na idade quanto no calçado. Então, mas a gente já viu, não faz sentido, tá bom? Vou avançar um pouquinho. Olha só, são não proporcionais. Beleza? Bom, e aí agora eu tenho uma perguntinha para você. Com essas duas situações, você sabe me dizer o que são grandezas não proporcionais? Grandezas, não tem problema, eu mostro aqui para você. Olha só, o que são grandezas não proporcionais são aquelas que não se relacionam, não tem nada a ver uma com a outra, ou até se relacionam. Você percebe que um aumenta, a outra aumenta também, ou uma diminui, a outra diminui também, ou um aumenta e a outra diminui, mas não há proporcionalidade direta ou inversa. Se as duas aumentam, não aumentam multiplicando pelo mesmo número. Se as duas diminuem, não diminuem as duas dividindo pelo mesmo número. Se um aumenta e a outra divide, essas operações não acontecem com o mesmo número. Isso são grandezas não proporcionais, tá? Vamos testar se a gente entendeu esse negócio de grandeza não proporcional. Olha só, trago para você aqui uma situação de futebol, né? Como exemplo aí, a Copa do Mundo de Futebol do ano de 1994, que a seleção brasileira foi tetracampeã, quatro vezes campeã mundial. Esse recorte aí, só para ter uma ideia da situação que a gente vai usar, né? E aí a gente fica se perguntando, o que é que tem a ver o futebol com grandezas? Eu mostro para você, né? O tempo da partida de futebol e a quantidade de gols, né? O tempo é uma medida, gols é a quantidade, são grandezas, tá bom? Duas perguntinhas ali. Se um gol é feito aos 15 minutos do primeiro tempo, é certo que outro gol é feito aos 30 minutos do primeiro tempo? É certo isso acontecer? Com certeza você já disse, não é certo, professor. Não há garantia de que isso vai acontecer. E na letra B? Se dois gols foram marcados nos primeiros 45 minutos de partida, ao final do tempo regulamentar, ou seja, aos 90 minutos, vai ter quatro gols, né? Dois gols no primeiro, aumenta para quatro, dobra, né? Dois vezes dois, quatro. Então, os 45 minutos para os 90, também é o dobro. As duas aumentam multiplicando por dois. Mas isso é garantia? É garantia de que no final do jogo vai ter quatro gols? Com certeza não. Então a gente já pensa o quê? Que essas grandezas aí, tempo e partida de futebol, aliás, tempo de uma partida de futebol e quantidade de gols, não são proporcionais, tá bom? Beleza? Bom, então a gente vai fazer aqui aquele momento de avaliação, tá bom? Avaliar agora toda a aula, tudo o que você conseguiu aprender nessa aula aqui. E aí eu deixo como sugestão que você escreva no seu caderno um pequeno comentário sobre o que você aprendeu. Porque quando você faz isso, você está dizendo o que você aprendeu, mas você vai pensar, né? Onde foi que você teve mais facilidade de entender? Onde é que teve mais dúvida? Tá bom? Então, nesse momento aí, você está avaliando você mesmo, né? O comum era eu, professor, avaliar você. Mas olha só, você avaliando você mesmo, você mesma, ok? Bom, curtiu essa nossa aula? Eu espero que sim, tá bom? Para nós foi muito bacana estar aqui, mas a gente vai ficar, tá bom? Por aqui, desejando já até aí a nossa próxima aula, tá bom? Beleza? Olha o recado, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima, é isso aí, valeu, bye, bye. Tchau, 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 tchau.